É logo ali, é Ale de Mineiro Naquela roça você tem fogão a lenha Tem muita prosa com aquele café no bolo E que tem cada quitude que você pode imaginar Tem muita prosa com aquele café no bolo E que tem cada quitude que você pode imaginar Na minha roça eu consigo espiar Quem tá chegando é a polícia militar Na minha roça eu consigo espiar Quem tá chegando é a polícia militar Essa patrulha é como se fosse de casa Conhece cada pedacinho desse chão Por essas bandas nós aqui fica seguro Pois nós conversa de tudo com a patrulha rural Por essas bandas nós aqui fica seguro Pois nós conversa de tudo com a patrulha rural Na minha roça eu consigo espiar Quem tá chegando é a polícia militar Na minha roça eu consigo espiar Quem tá chegando é a polícia militar Na minha roça eu consigo espiar Na minha roça eu consigo espiar Quem tá chegando é a polícia militar Na minha roça eu consigo espiar Quem tá chegando é a polícia militar Da minha roça eu consigo espiar Quem tá chegando é a polícia militar Quem tá chegando é a polícia militar